E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, nós estamos aqui mais um dos vídeos na reação de Pets, aqui eu tô aqui com um mod aqui do Score Hero, feito pelo Eduardo Android, ele pediu pra me trazer aqui, eu tô trazendo pra vocês aqui galera, é um mod aqui do Score Hero, vamos conectar aqui então, jogar, tá aí, modificado com o estilo do canal dele, cara, eu vou escolher um cara que parece comigo, aqui, não, isso aqui não, 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 tipo assim, deixa eu ver, é um cara que parece comigo esse aqui, tem até tatuagem mano, que massa, esses caras não colocaram tatuagem, tá aí ó, em busca por talentos começou, tá aí cara, é tipo um estilo assim ó, tem o verdinho aqui, bem bacana, achei bem bacana, vamos ver o que é que tem no jogo, então, o cabelo tá modificado, a placa de publicidade, os bancos ali, os gols também tá tudo modificado, olha pra você ver, até a bola tá modificado, a torcida também modificada, é super modificada, cara, eu errei mano, como é que eu errei um trem desse velho, tem que faltar isso de novo, as redes também modificado, olha ali cara, as placas eu postei pra caramba mano, até o negócio da arquibancada ali ficou muito bacana, colocou até brinco no jogador mano, o cabelo também modificado, muito massa, tá aí o canal dele vai estar na descrição aí, vocês checam lá e baixam mano, esse mod aí que vai estar aqui também no canal, e também no canal dele, se vocês quiserem baixar por lá, aí o link também vai estar ali, o jogo ainda tá na descrição, vou marcar esse aqui, olha aí mano, Android, Eduardo Android, marcar dois gols, tá aí tudo verde florescente, muito bacana, tem uma primeira temporada, tá aqui ó, dois clubes pra gente assumir, Almeria, Norwich City ou Mainz, eu vou assinar com Norwich City da Inglaterra mano, tá aí ó, o link vai lá ensinar já, testa de clubes, olha aí cara, bem bacana mesmo, daqui uns tempos você vai ver, vai ter como modificar o jogo também, colocar gramado, colocar tudo aí, vocês vão ver, mexendo em mais coisas, até a torcida movimenta para caramba, nosso técnico aí ó, aplaude nós pelo nosso gol, e muito massa demais, vamos dar continuidade aqui então, quero pelo menos pegar minha camisa de clube, tá aí, qualificando-se, a bola modificada, cara, deixa eu tentar fazer isso aqui, e, hum, golaço, cara, quase colabora no colher aí, deixa eu dar continuidade aqui então, o 5, tá aí ó, eu vou colocar aqui, vocês sabem como é que, ó, tá lá, leap, mano, até que é negócio de academia, velho, ali na mão, não sei o que que é, leap, tá aí ó, hum, deixa eu clicar aqui, aí, 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 assumi cara, aí, assinei conal de City, cara, aí, recebendo leap, com um brinco luminoso ali, cara, cê tá é louco, brinco luminoso roxo ali, tá aí ó, meu primeiro club, tá aí ó, pronto para a partida, chance de brilhar no jogo de reservas, vamos lá então, a gente já começa a perder de 1x0, a gente não faz gol nesse primeiro jogo, eu acho, cara, a gente vai tocar a bola de uma assistência aqui, se não me engano, acho que é isso, Ih, foi muito forte, Ih, deu certo, cara, bem na frente aqui, ah, filha da mãe, cara, o cara pegou, o goleiro filha da mãe pegou, mano, vamos lá, mais uma vez, dá um passo ali na frente, cara, enchei certinho, não, cara, aí, ri de novo, mano, vai, aí, vai ser lá no ângulo, isso, garoto, que gulaço, leap, assédio 0x0, tá aí demais, olha, treinando cautelosamente, otimista, olha aí, deixa eu dar continuidade aqui então, lá na frente, passa pra gente, a gente tá de 0x0 aí, lembrando que não é dinheiro infinito, galera, acho que não tá com dinheiro infinito, então, se vocês quiserem colocar dinheiro infinito, raquivo então com o lookpatcher, lookpatcher é muito simples, vocês, ah, como é que hackear com o lookpatcher, mano, tem na internet aí, né, cara, como hackear com o lookpatcher, tem mais fácil, vamos dar sequência aqui então, maduro além da idade, tá, eu contra o Burley, velho, vamos tocar aqui na frente, vixi, eu perdi, cara, hum, perdi não, eu passo pra quem? Errei, eu passo pro leap aqui na frente, eu passo aqui, mais uma vez, aqui, ficou, mano, 1x0 do Northside contra o Burley, olha aqui, mano, eu vou mostrar só até aqui, só pra vocês, aí, o dinheiro não tá infinito, tá aí só 10 coins só que a gente tem, vamos cancelar e votar no menu, então, galera, isso aí é só um patch do Eduardo do Android, o link do canal aí tá na descrição, eu sei que muita gente vai te questionar sobre isso, sei lá, por que você tá fazendo isso aí, mano, eu trago tudo quanto é tipo, DLS, FTS, drinks, soft, entendeu? Então, eu vou trazer o que for, mano, pra aqueles que querem, entendeu? Então, deixa seu like, deixa bastante like aí, até a próxima. Tchau, vi, fui!